Gabriel Pra fora! Errou o alvo! Bate pra fora! Cair no pé do esquadrinho, espalha o valeroo! Sensacional o valeroo! Faz milagre! Pé direito agora pro gol! Tranquilo, calmo, também jogou no alto, tirou o goleiro, deslocou o goleiro. Sensacional o goleiro! Teve frieza, esperou a definição e foi muito bem pra pegar aquela bola. Defesa espetacular do goleiro! Ótima defesa! Foi buscar o goleiro, né? Vai pra cobrança da penalidade máxima! O gol, o alvo! Bate pra fora! Bate o gol! Bate o gol! Bate o gol! Bate o gol! E sai na frente! Larga na frente das penalidades máximas! Bate stage! Bate o gol e espalha o valeroo! Bate o gol! Fica pro gol! Firme, forte, deslocou o goleiro Espetáculo de defesa do goleiro Bateu pro gol Bateu bem demais ele, virou o pé em cima da risca Bateu pro gol Defendeu o goleiro Que coisa, que coisa impressionante Virou o novo herói da partida, pegou Ele foi lá e buscou, você vê que ele cai Pé direito, agora pro gol Tranquilo Calmo, também jogou no alto Tirou o goleiro, deslocou o goleiro Vai pra cobrança do pênalti Não é mole pra ninguém, hein Não é fácil pra ninguém disputa por pênalti Bateu pro gol Bateu bem demais ele, virou o pé em cima da risca Partiu pro gol E não à toa o primeiro pênalti é do craque do time Agora é hora de você curtir as atrações de Malhação, vindas brasileiras E continue ligado, muito obrigado a todos Grande abraço Futebol no Globo